Estou desmerecendo a minha conta, chamando a minha conta de Bing e a minha conta está forte. Essa é a minha, essa é a minha. Sua está como? De pick, equipe, pets e códex. Mano, equipamento está fraco. Códex está fraco. Pet, ela tem, está boa. Pet, ela tem 7 pets lendários. Agora, equipamento, ainda faltam umas coisas ali, tá ligado? Eu queria pegar um couro lendário. Tem, tem 7 pets. Essa conta aqui tem o RNG muito bom, mano. Tem o Grifavalo, tesouro lendário craftado. Reidouro, tesouro lendário craftado. Brabuleta, Vendavalva, tesouro lendário craftado. Infernos, Dragão, Sumashon com a bíblia que o desgraçado botou aqui. Agora, equipamento tem aqui, ó. Falta, eu queria fazer a luva, tá ligado? De qualquer jeito, mano. Falta no precisão. E tem um olho lendário para craftar na bag. Então, como eu não tive sorte em pegar itens, aí eu, o que eu fui fazendo? Eu fui craftar no tesouro, tá ligado? Porque eu não tinha itens para craftar. Não tinha sorte. Faz, mas ficou muito tranquilo. Não faz no alto, né? Largar no boss dourado ali no alto, ela morre. Porque aqueles boss do 8 é bugadaço. Mas... Ela farma de boa, mata os móveis de boa. Faz tudo tranquilinho. Eu não achar alguém para jogar nela no amor, eu vou vender ela. De manhã, tem que estar no marketing? Não, ainda não. Conversei com o cara ontem, ele tiltou, tá ligado? Ficou tiltado. Eu pedi para ele fazer um vídeo deslogando da conta. Mas eu falei com ele, não, não precisa jogar mais não, mano. Eu fui deixar a conta parada mesmo, tá ligado? Assim, eu não vou ter tempo de jogar. Mas até aparecer outra pessoa que possa jogar na conta, eu vou fazer o básico aqui, tá ligado? É melhor do que... Tá maluco. Foi tiltado, filho. Porque eu falei para ele, eu falei, cara, como que você... Como que você registra um livro na Mandala, sabendo que a gente está... Sabendo que a gente está... Ruxando para estourar o livro. Aí eu falei, não, não precisa jogar mais não, mano. Pode deixar a conta, deixa a parada. Aí eu falei, só faz um vídeo para mim, você deslogando da conta. Aí a hora que eu falei para ele fazer um vídeo, ele ficou puto. Eu já desloguei essa merda, que não sei o que e tal. Falei, ué, mas como que eu vou ter certeza que você deslogou? Falei, mano, todo piloto, todo mundo que joga numa conta, quando o cara sai... Até para não dar B.O. para ele, ele faz um vídeo deslogando da conta. Eu prefiro que você logue de novo e aí você faz um vídeo deslogando. É para a sua própria segurança mesmo. Porque vai que outra pessoa vai jogar na conta, aí depois o cara vai lá e... Sei lá, quebra um item lá e fala que foi você. E aí, como que eu vou provar? Se você faz um vídeo deslogando da conta, eu vou falar, não, o cara não é porque o cara deslogou. Pô, tá aqui, ó. Tu estava pagando o piloto? Não, pagando não, mano. É que o cara, ele queria jogar, mas ele não tinha conta, tá ligado? Aí eu ofereci a minha conta para ele jogar. Falei, ah, joga lá, pô. Não estava pagando para o cara. Só que o cara começou a fazer um monte de coisa errada na conta, pô. Não é porque eu não pago que dá o direito do cara fazer. Não é porque eu não pago que o cara pode fazer as paradas erradas na conta, mano. Eu, na verdade, eu meio que ajudei ele, porque ele queria uma conta para jogar, mas ele não... Não queria comprar uma conta, ele não tinha condição de comprar uma conta. Aí ele falou, ah, mano, eu gosto do jogo, eu quero jogar e tal, mas eu não posso comprar uma conta. Eu falei, mano, tem minha conta ali, você quer jogar nela? Eu não consigo dar conta de três contas, tá ligado? Aí ele falou, não, eu jogo, me dá acesso que eu jogo, faço as paradas lá, os picos, as praças e fico na conta lá. Eu falei, tá bom. Eu não pagava para ele, não, pô. Tem umas cinco contas, deixa meus amigos jogarem. É, então, foi a mesma coisa, entendeu? Porque assim, ó, mano, às vezes o cara quer jogar. O jogo é bom, o jogo é divertido, o jogo é gostoso. O cara quer jogar, quer passar o tempo. Mas aí o cara não tem uma conta e o cara não quer comprar uma conta, tá ligado? O cara não quer gastar para comprar uma conta. Falei, pega aí a conta e joga lá. Vai lá se divertir, não ligo de fazer PVP, não ligo de fazer SCAN, não ligo nada, tá ligado? Só que assim, a gente tem alguns progressos que tem que ser feito na conta. Até para a conta ficar melhor para ambas as partes, para ele que está jogando e para mim, né? Vamos focar no X, vamos estourar o incenso e aí depois a gente vai focar full mandala. Tem bastante índice de pico, né? Aproveita que o servidor está pacífico e faz bastante. E era justamente o que ele falou que gostava de fazer, que ele falou que gosta de fazer pico, gosta de fazer praça e tal. Eu gosto do PVE do jogo, foi melhor ainda. Pode dar o clã de pico lá e ficar fazendo pico lá o tempo que der, tá ligado? Aí o cara começou a fazer umas paradas erradas na conta, mano. Aí eu fui falar com ele e falei, porra, aí você me quebra. Aí o cara que soltou, tipo, tem o incenso dela da skill lendária, está para estourar, mano. Aí tinha uns livros, tá ligado? Aí ele foi e pegou, falta quatro combinações para estourar. Aí o cara foi e pegou a parada e botou na mandala, cara. Aí ele trolou, tá ligado? Eu não tenho interesse de vender ela pelo seguinte fato de que hoje eu levo a live mais como uma parada mais profissional. Eu gero conteúdo de mirinha, tá ligado? Então o que acontece? Se o Manito resolve tiltar e vender as contas, eu vou ter que ficar implorando para jogar na conta de alguém para eu poder girar o meu conteúdo, né? Então por isso que eu não tenho a pretensão de vendê-la. Só que também eu fico vendo ela parada assim, tá ligado? Não dando a progressão como deveria, aí dá uma dó, tá ligado? Porque é uma conta que tem um potencial muito grande, tá ligado? Uma conta que se tiver ali uma pessoa jogando funeral ali, mano, essa conta pega 300k passinho, tá ligado? Então, já teve proposta dos caras falarem, vamos dividir a conta que não sei o que e tal. E eu pago a metade dela. Só que aí o que acontece? Aí um dia o Manito vende a conta, um dia o Manito vende a conta. Aí eu vou chegar para o cara e falar, irmão, não dá para você jogar mais porque você vai ter que jogar agora só depois da meia-noite. Porque eu abro live 10 da manhã e fecho meia-noite e aí eu vou ficar jogando nela. Não dá, entendeu? O que tu quer que faça nela? Cara, a progressão da conta agora não é o que faça, é a progressão que a conta pede, tá ligado? Subir o X, tá ligado? O X tá muito baixo. Tem que colocar aqui 15, 14, 14, no mínimo. Constituição, subir para o 16 e subir Mandala, tá ligado? É isso, tem 233 de Mandala só. Só que a Mandala eu não tô clicando, por quê? Por causa da porra do livro, que eu tô tentando estourar o pet, o incenso de livro que tá 24 barra 25. E aí tem o brinco para craftar, tá ligado? Mas aí o que? É correr atrás de recursos para formar o brinco, né? Fazer pico, fazer praça. Não, não briguei com o Manito não. O cara vem aqui e falei pra ele, ó, vamos focar nos X, né? O cara vem aqui, opou o sapo, que não era pra upar, não era pra upar o sapo, era pra deixar o sapo no set topado. Ele opou o sapo e gastou o óleo topando dano de crítico, mano. Não clicou dano de habilidade. O cara aprendeu a buildar boneca a Shet Down. Eu perguntei pra ele, falei, mano, você jogava na Shet Down? E se aprendeu a buildar boneca, isso aí é build de Shet Down, cara. Pelo amor de Deus, né? Aí o cara tiltou, tá ligado? Não dá, mano, a conta já é free to play, tá ligado? Não tem cash aí na conta. Já sofre pra fazer as coisas. O diferencial dessa conta aqui sempre foi que a galera falava, falava, caralho, batata. Essa conta sua é fortinha, mas é por quê? Porque eu sempre buildei ela certinho. Sempre fiz os codex true, sempre fiz as paradas certinhas. Esse era o diferencial da conta. Era uma conta de free to play, que dava muito dano, mas era o quê? Era uma conta que foi feita tudo ali, ó. Certinho. Sem B.O. Aí o cara começou a fazer as paradas tudo errado, mano. O mais importante no sapo, todo mundo sabe, cara. É dano de habilidade. Todo mundo upa sapo não é por causa de dano crítico. É por causa do dano de habilidade. Isso aí tá no beabá do mirinha, desde quando o mirinha foi lançado. Por que que o cara upa o sapo? Por causa do dano de habilidade. É, dano crítico tem pedra, dano crítico tem pet. Dano crítico tem encantamento. Dano crítico tem tudo, cara. Até taoista, até taoista. Dano de habilidade é o status mais roubado do jogo, Zexter. É o status mais roubado do jogo. Tem Megazord, Megazord de 500k, que tem 7 full dano de habilidade. Não, tem, mano. Eu fico na cal ali com os pilotos do homem ali, mano. Tem vários caras ali que tem deck de existência de dano de habilidade, tá ligado? Ó, que tem existência não. Que tem deck de dano de habilidade. Na época que o Arbabingo jogava no hash, que ele falava que tinha um deck secreto, o deck secreto dele era dano de habilidade. Então o dano de habilidade, ele é um status muito roubado, tá ligado? É, dano de habilidade. Aí o que que acontece? Como que você me topa um sapo? Como que você topa um sapo? E aí você me topa em dano... Você gasta óleo em dano crítico, tá ligado? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.